A capacidade de leitura e interpretação de texto de alunos do quarto ano de escolas públicas e privadas vai ser avaliada por um exame internacional. A pesquisa, já realizada em 50 países, começa a ser aplicada no Brasil no ano que vem. A adesão faz parte da nova política nacional de alfabetização. Ler é divertido, sim. Essa turminha do quarto ano de uma escola pública de Brasília vem descobrindo isso a cada novo livro. Desde que a biblioteca abriu, eu vim aqui e peguei esse livro, porque eu também gosto de futebol. Junto com a biblioteca, a escola criou a sala de leitura para atividade no período escolar e a sacola de livros para levar para casa na sexta-feira e na segunda contar para os colegas o que descobriu. Os coleguinhas que gostam de ler, incentivam. Então acaba tendo já uma competição ali de quem ler mais, qual livro que é maior. Arthur aprendeu a primeira lição. A leitura, ela ajuda a escrita. A partir do ano que vem, Arthur e os demais alunos do quarto ano de escolas públicas e privadas vão ter a capacidade de leitura e compreensão de texto avaliadas pelo Estudo Internacional de Alfabetização em Leitura. A inclusão do Brasil entre os países que aplicam a avaliação segue as diretrizes da Política Nacional de Alfabetização, lançada há três meses. Mais que escrever e compreender, a leitura ensina também uma porção de outras lições. Você pode perder, mas você pode distorcer. Por isso, aprendeu a ser duro, disciplinado, mas sem jamais perder a tênura. Música